Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, estamos de volta na oficina do Jean, vamos dar continuidade bem bacana Vamos pegar o serviço aqui, tem uma história nesse serviço aqui E dá uma pausa e você dá uma lida aqui, tá? Pra saber a história certinha Eu vou pegar ele, vamos aceitar Bom, antes de começar, já começando, já peço pra vocês deixarem o like marotão e compartilharem o vídeo pra dar aquela força Se você estiver chegando agora, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações E se possível, assiste o vídeo até o final, tá? E o mais importante de tudo, deixe qualquer comentário, dependendo do horário que você estiver assistindo Bom dia, boa tarde, boa noite, fala Jean Andante Conto com a presença de vocês no chat, tá? Aí nos comentários Vamos nessa, vamos levar ele lá pra dentro E eu vou falar uma coisa aqui que deixaram no comentário de sugestão Já vou agradecendo desde já, tá? Falaram pra mim aumentar a habilidade olho de águia Não tem olho de águia aqui Não tem olho de águia aqui Olho de águia era no... No... Mecar Mecan 18 Aqui não tem olho de águia Mas mesmo assim, obrigado Outra coisa também Que falaram pra mim que eu não sabia, cara Eu sempre joguei 18 e não sabia disso aí É que quando a gente vai comprar peças A gente tira peça O que tiver ruim, a gente clica o botão direito e já vai pra nossa lista de compra E eu precisava ficar tirando peça e colocando lá Então desde já, obrigado aí Eu tenho vários baús aqui, ó Pra abrir Eu não vou abrir agora Vou abrir depois, tá? E deixei as peças só amarelas aqui Pra gente tentar consertar depois que a gente comprar a bancada Perleza? Vamos lá então, ó Vamos ver o que é esse carro aqui Já vou agradecendo pelo apoio que vocês vêm dando na série Muito obrigado mesmo, tá? Só que tá faltando um like aí, galera Bora socar o dedão no like Então tá aqui, ó Reparar com as peças no mínimo estado 23%, né? A gente pode colocar peças de 23% pra cima Então a gente tem que colocar o óleo E outras tarefas aqui Que é o arrefecimento Essas coisas, né? Então a gente tem duas páginas Esse aqui tá tudo tranquilo Se você não assistiu a gameplay anterior da VAM Que são oito páginas que tem aqui, ó Oito páginas aqui Assista que tá bem bacana É a gameplay anterior, tá? Vamos lá então É aquele esqueminha Eu vou passar no timelapse aí, né? As coisas pra arrumar aqui, beleza? Então vamos nessa aí Vamos lá Pronto. Pronto. Tiramos tudo aqui. Eu vou acabar vendendo essas peças aqui, galera. Se não vai me atrapalhar, tá? A gente tem que habilitar o armário pra gente começar a guardar peças. Pra gente tentar renovar na bancada, tá? Então eu vou vender todas essas peças aqui e eu volto com vocês. E já vou deixando ressaltado aqui que esse vídeo tá sendo um primeiro vídeo teste. Onde estou gravando no formato Blu-ray, tá? Que é uma nova função que veio pro OBS. Que a gente grava em 265 no formato Blu-ray em 2K. Então a imagem tem que ficar mais nítida. Então se acontecer algum problema, dar algum lag de vez em quando, eu peço desculpa pra vocês. Que é um teste até eu chegar num lugar bem perfeito. Todo mundo sabe que eu gosto de qualidade, tanto de áudio como de vídeo. Então fica a dica aí, tá? O primeiro vídeo gravado em Blu-ray 2K é teste. Então se der uma engasgada, peço desculpa, beleza? Segura as pontas. Vou vender a peça e eu já volto. Beleza. Já vendemos tudo. Então vamos lá. Eu não sei se... Vou começar da parte de cima aqui, vai. Já temos a lista aqui, certinho, né? Tudo que tem que ser tirado. Tem muita coisa velha no carro, tá? Só que a gente tem que fazer somente o que ele tá pedindo aqui, tá? Não precisa fazer tudo que tá velho lá, não. Então falta achar uma, duas, três peças. Tem que achar três peças só. Beleza? Porque pode ver que o carro tá totalmente ruim. Eu não posso. Eu não vou ter dinheiro pra reformar o carro inteiro pra ele. E se a gente colocar peça que ele não pede, a gente não ganha o dinheiro de volta, tá? Então é só arrumar o que ele tá pedindo. Firmeza? Então a gente tem que achar duas peças diferentes o que ele tá pedindo. Agora a gente tem que prestar atenção, senão eu acabo comprando peças que ele não pediu. Firmeza? Vamos começar por aqui. Eu vou comprar somente o que está em azul aqui, o que ele tá pedindo, tá? Então a gente sabe que é a bateria. Vamos colocar. A gente tira. A gente sabe que é bobina. Quatro. Uma, duas, três, quatro. Tira. 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 Beleza. Vamos. A vela, ó. Tá ruim. Só que ele não tá pedindo vela, certo? Vamos confirmar aqui. É. Ó. Vela tá pedindo, ó. A vela tá pedindo. Vamos pegar as velas aqui, então. Um, dois, três, quatro. Então tira a vela. A gente vai acabar tirando peças que estão velhas, mas ele não tá pedindo pra trocar. Por isso que eu tô falando que tem que tomar cuidado agora. Não é aquele carro que vai direto na peça que está ruim, né? Beleza. Deixa aqui e depois eu mexo. Eu vou nas peças que estão em azul. Ele mostrou pra gente, né? Tá em azul que ele quer que troque. Então tá aqui embaixo, ó. Vamos tirar esse coletor aqui. É, tem que tirar esse aqui, ó. Esse aqui ele quer que troque. Porque a gente tem que tirar pra chegar na peça que tá faltando. As três pecinhas que tá faltando, né? Tá. Tiramos. O que mais? É, ali embaixo ali, ó. É isso aqui, ó. Ele quer que troque o alternador. Então vamos tirar. Isso aqui tá ruim, ó. Vou trocar. E pode ser alguma peça que vai tá lá no nosso orçamento, né? A correia. Vou trocar também pra ele. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Polido, verabrequim. Vou trocar pra ele. E a hora que eu completar aquelas três peças, o resto vai ficar enferrujado. Isso aqui, ó. Bomba de direção hidráulica. A gente tem que esgotar o óleo em cima. E o alternador. Vamos trocar pra ele. Bom, em azul, o que ele tá pedindo é isso aí, tá? Então agora a gente vem aqui, ó. E vamos verificar se a gente... Não, não a chama se tá espessa ainda. Então a vela eu posso tirar. Pra não confundir a gente. Alternador eu posso tirar. Bateria eu posso tirar. As bobinas eu posso tirar. Tá? E o filtro, essas coisas, eu tenho que deixar aqui. Beleza. Agora a gente vem aqui e solta esse aqui, ó. Antes de soltar ali a direção hidráulica, né? Então vem aqui. Vamos esgotar esse aqui. Se tiver alguma coisa aí, né? Tem muito pouco, ó. Beleza. Agora sim a gente pode... Soltar. Ó, tem o coletor ali, ó. O que é esse aqui? Deixa eu ver aqui. Corpo da borboleda de missão. Então... Corpo da borboleda de missão. Pode tirar. É... Tem aqui, ó. Que a gente vai ter que colocar, né? Que ele tá pedindo. Tá em azul, ó. É o filtro. Então a gente solta. Tem que prestar muita atenção. Senão a gente acaba comprando peça errada. Aqui, ó. O filtro. Então a gente pode tirar o filtro daqui. E agora a gente vai no fusível. Ele tá aqui, ó. Então ele tá querendo que troque esse. Tá querendo que troque? Não. Tem que trocar, né? Esse. Esse. E esse aqui. Beleza. Então a gente pode vir aqui. E tirar o fusível. Ó. Fusível. E não achamos as outras peças ainda. Transmissor. Tipo A. Transmissor tipo A. Que esse aqui são fusíveis, né? Esse, esse e esse. Falta três pecinhas. Agora sim a gente pode... Tentar achar as outras três peças, né? Então aqui na parte de cima... É... Não tem mais nada. Deixa eu ver lá atrás, lá. Não tem mais nada. Eu acredito que seja mais a parte do motor que ele... Que a gente vai achar a peça que a gente tá querendo colocar pra ele fazer. Isso aqui, por exemplo. Radiador, ó. Vamos tirar esse aqui, ó. Ó. Tem... Tem que desmontar e ver qual peça que é. Eu vou... Eu vou ter que fazer esse aqui, ó. Tiro. Venho aqui e vejo se pegou ali. Não é. Vai ter que ser assim. Tiro o radiador. Esqueci de lenar a água. Caramba, velho. Tem aqui. Não é, ó. Certo? O intercooler ali, ó. A gente vai ter que fazer esse aqui. É... Ele precisa que o motor funcione. O resto aqui, ó. Tá tudo ruim. Mas não é o que ele tá pedindo. Não é o que ele tá pedindo, ó. Certo? Senão, a gente vai ter que colocar a peça inteira do carro. E não é esse o nosso objetivo. Não é esse. Vamos tirar esse aqui, ó. Vocês são... Acho que vocês estão entendendo o que eu tô querendo passar pra vocês aí, né? Falar pra vocês, né? Ó. Correia. Vamos colocar. Já que a gente tá mexendo o motor... Esse aqui também vamos colocar. Esse aqui vamos colocar. E a bomba d'água vamos colocar. E a bomba d'água vamos colocar. E isso aqui também, ó. Deixa eu ver. Ó. Não achamos ainda, hein? Esse aqui com certeza a gente vai ter que colocar. É... É a parte do motor que a gente vai ter que mexer, galera. Certeza. São três pecinhas que faltam. Como é que o motor vai funcionar desse jeito? Ó. Tava ruim. Então a gente vai comprar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Quatro. Oito. Oito dessa aqui, ó. Vamos tirar tudo. O importante é o carro funcionar. Agora, bieleta, pivô, essas coisas da suspensão. O problema é do cara, mano. Ele tá querendo que o carro ande. Nós temos que entregar o carro funcionando pra ele. Beleza, tiramos. Vamos ver se achou aqui. Não. Rapaz. Agora esse aqui a gente vai ter que tirar lá por baixo, ó. Ele não sai por aqui. Vamos tirar esse coletor. Coletor tá bom ainda. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Ó. Vinte, vinte. Dezessete. Vamos ver aqui. Não ainda. Rapaz, três pecinhas. E são três peças iguais. São três peças iguais. Ó. Motor de arranque. E já era. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tampa de... Essa tampa pode deixar velha. Essa tampa pode deixar velha, mano. Vamos colocar... Essa correia deve tá ruim. Vamos colocar uma nova. Essa aqui tá boa. É... Deixa eu colocar aqui. Colocar ela aqui, ó. Polia. Ó, a árvore aqui, ó. Uma. Duas. Nada ainda, galera. Rapaz. Ó, o filtro. Eu não sei se esse cara vai pagar bem a gente, não, hein. Tirar ali. O turbo. Turbo também tava ruim, ó. Beleza. Vamos colocar isso aqui pra ele. E vamos colocar isso aqui também. Esse vácuo aqui. Se eu trocar tudo. Eu não sei se a gente vai conseguir. Ó, falta duas peças. Duas peças. Eu vou tirar esse aqui e voltar no lugar. Ó, não esgotei o fluido. Eita, andante, viu? Ó, não é. Eu não vou trocar pra ele, mano. Tá, beleza. Eu acho que fica lá pra parte de baixo. Vamos ver. Vai dar trabalho esse carro, mano. Porque tá tudo regaçado, né, velho? E eu não posso colocar tudo pra ele. A gente perde dinheiro. Vamos soltar o... Ah, já não soltei mesmo, quer ver? A gente vai ter que danar o óleo. Isso aqui a gente coloca um. Vamos ver. Ó, falta uma peça só. Uma pecinha pra gente achar. Eu acredito que seja a bomba aqui, ó. Eu acredito que seja essa bomba e já tá certo. Só que, ó, a gente vai... Vai colocar isso aqui, tá, ó. Eu acho que isso aqui tá bom, ó. Deixa eu ver. Ó, 16. Uma. É, vamos colocar ele aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Vamos soltar tudo. Essa aqui também. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Tem mais uma. Eu tirei quatro, né? Uma. Duas. Três. Quatro. Beleza. E essa aqui é uma, duas, três. São três dessa aqui. Não tem outro ali, ó. Bom, tiramos. Vamos ver agora na lista? Falta uma peça ainda. Eita. Deve ser algum pistão. Tem a caixa de câmbio ainda. Beleza. O problema tá no motor. O problema tá no motor. Vamos ver aqui. Piston. Um, dois, três, quatro. Nós já estamos comprando peça a mais pra ele, tá? Só pra deixar vocês cientes. Ó, não é. Beleza. Então não é pistão. Vamos tirar isso aqui, ó. Bombidraulica. Vamos ver. Não é. Rapaz. Tá. Aqui já era, aqui já era. A gente vai ter que desmontar a caixa. Beleza. Vamos tirar isso aqui, ó. E ver se é. Vira esse aqui também. Tá. Não esgotei. Legal, Jão. Não é também. Nenhum dele. E tem um intercúleo ali, né? Tá. Vamos lá. Eu acredito que seja um intercúleo. Vamos tirar e ver se é. Não. Não é um intercúleo. Vamos aqui embaixo. Tem que desmontar aqui agora, né? Beleza. Então, pra mim, mexer aqui na caixa. Eu tenho que soltar. Essas peças aqui. É. Ele não deixa mexer por causa desse aqui, ó. 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 Beleza. Vamos ver. Não é. A gente tem que ir na peça certa, cara. O que vai atrapalhar a gente tirar esse aqui? Tirar esse escapamento. Vai com o pneu velho. Eu não vou poder colocar esse pneu pra ele. Eu não vou poder colocar esse pneu pra ele. Não é. Também não é. Esse aqui. Não é. Não é. Também não. Agora é aqui dentro. Também não. Vamos colocar esse aqui pra ele. Colocar esse aqui. Pelo menos o motor vai ter tudo novo. Colocar esse aqui. Colocar esse aqui. Vamos ver. Não. Rapaz. Vira a berquinha. Não também. Tá. Tiramos tudo dentro do motor. Então eu tenho que achar uma peça só que tá faltando, galera. Então eu vou dar uma pausa aqui. Vou correr atrás dessa peça aí. E eu falo pra vocês na hora que eu voltar que peça que foi achada, tá? É uma só. Tá aqui. Tá faltando. Beleza? Segura as pontas aí. Bom. Tô de volta. A peça que faltava, conforme falei pra vocês, a gente tem que deixar o carro funcionando. Era a bomba de combustível, tá? Então tá tudo completinho aqui, ó. Então a gente agora vai fazer aquela animação pra gente poder comprar, beleza? Vamos nessa. É... Comprar aqui, ó. Tchau, tchau. 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 Tem que colocar os pistons lá em cima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. O carro tem turbo indo, vai vendo. Vai vendo, mano. Bom, aqui tá certo. Pode colocar aqui, ó. Aqui só a tampa. A tampa não precisa ser nova. Bom, beleza. Agora a gente vai pra parte de cima. Pra parte de baixo, né? Aí, já é. Vamos lá pra parte de baixo. De novo, né? Outra vez. E vamos terminar de montar aqui, ó. Próximo passo da gente, você já sabe, né? Expandir a garagem pra poder comprar a bancada, né? Se não, a gente não ganha muito dinheiro, mano. A gente precisa ter pelo menos 21 mil. Motor de arranque é por cima. Hercule não precisou. Motor de arranque. Ih, se faltou aquele lá, velho. Será que eu consigo colocar por cima? Acho que eu consigo, não consigo? Faltou aqui, cara, ó. Consigo. É, se fosse na vida real, isso aqui eu não colocaria, não. Motor de arranque. 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 Beleza? Eu acho que não tá faltando mais nada, certo? Tá tudo certinho. Vamos completar a água aqui, ó. Vai com esse plástico velho aqui mesmo, mano. Eu não vou colocar esses plásticos, não. Já gastamos muito dinheiro. Carro forgado, velho. Carro forgado, velho. Carro forado, velho. Acredito eu que não deixei Faltar mais nenhuma peça, né Acredito eu A gente vai ver a hora que for Partir no marvado, né Legal carro, né Beleza Eu acho que não tá faltando mais nada, hein Colocamos, colocamos Certinho Não tiramos nenhuma peça lá Ok Vamos, ah, não, não Vamos ver aqui, ó Aqui, ó, tudo certo, tudo certo Aqui Colocaram o óleo, tem que colocar o óleo Aqui, tudo certo, só faltou o óleo, né Se não o cara vai dar partido Já peça nova, fume motor Pronto Agora, momento Foto Eu vou bater uma foto aqui E já volto Pra vocês verem como é que eu boto foto, ó Chego aqui, ó E Caiando Beleza Vamos baixar aqui Entregar o carro Vamos ver se a gente volta com pelo menos 15 mil lá, hein Tem que voltar com 15 mil, ó Completo 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 E completo Eu coloquei só o que ele pediu, tá Se vocês lá no começo do vídeo Leram essa história aqui Vocês vão entender, tá Só que eu vou devolver o carro pro cliente Vamos lá Vamos fechar aqui Vou mandar lavar o carro Que aqui O Jão é Daquele jeito, né, mano Jão Não deixa você na mão Beleza E dá um trato lá por dentro Indo Torcer que não faltou pés Vamos lá Tem que entregar Vai faltar pés Não Olha só pra você ver, ó Por isso que eu falo pra vocês Que a gente tem que trocar somente o que o cara pede A gente tava com 15 mil Vamos pra 9,656 Por quê? Eu coloquei vela Que ele não pediu pra trocar as quatro velas Só coloquei as quatro velas As brunzinas que a gente fala Capa lá embaixo Não era pra trocar tudo Eu fiz isso de propósito Só pra entender Pra vocês Que o jogo é bacana A partir do momento que a gente faz o que ele tá pedindo Porque Se não se torna uma coisa muito chata Ah, tá O carro chegou todo enferrujado ali Eu vou desmontar tudo Colocar tudo Não tem graça vocês assistirem, entendeu? O bacana é a gente correr atrás do defeito Eu fiz isso De propósito Porque eu sei que vai ter gente falando aí Pô, não era pra trocar isso Não era pra trocar aquilo Eu sei que não era Eu fiz de propósito, tá, galera? A partir das outras agora Quem tá acompanhando a série Vai ver que eu vou trocar somente o que precisa Firmeza? Fica assim? Espero que vocês tenham curtido A gente saiu no preju Mas não tem problema Espero que vocês tenham curtido Deixa aí nos comentários Vamos trocar uma ideia bem bacana E a gente se vê na próxima gameplay Beleza? Dois vídeos por dia A tarde tem mais um Forte abraço Valeu Fui!